Olá amigos. Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Ira disse que nada é o que parece. Oron disse, não há explicação para o que vi. Ira perguntou como você pode dizer isso. Oron disse, em que você acreditaria. Ira, eu costumava acreditar em você. Achei que você estava com raiva, mas quando me ouvir, você concordará comigo. Eu não te traí. Essa sou eu Ira. Nussá enviou uma mensagem dizendo que estava muito ruim. Ele disse, aqui está e deu o telefone para Oron. Oron disse que não há mensagem aqui. Ira não conseguia acreditar. Oron ligou para Nussá, mas não conseguiu contatá-lo. Ira me escreveu de outro número. Quando me liguei para ele, ele disse que não conseguia falar com ele. Oron disse que basta, cala a boca. Kenan, por outro lado, estava se perguntando se Nussá estava apaixonada por ele. Então ele pensou em Oron. Ele me confiou seu irmão. Eu não posso estar. Ele disse, mesmo que isso acontecesse, eu deveria evitar. Naquela época, Oron ligou para Kenan. Kenan imediatamente entregou o telefone a Nussá. Oron perguntou, você enviou uma mensagem para Ira de outro número? Nussá disse não, porque eu faria uma coisa dessas. Oron desligou o telefone, olhou nos meus olhos e disse, você está mentindo para mim. Ele disse, quando você se tornou essa pessoa? Oron estava prestes a se virar e sair quando Ira desmaiou e caiu no chão. Kenan e Nussá estavam se perguntando o que estava acontecendo. Ele disse, há algum problema em casa? Alguém queria ligar para Kenan, mas já era tarde demais. Me ligue mais tarde se quiser. Talvez tenha havido alguma confusão, disse ele. Nussá disse, não quero contar ao meu irmão sobre esse sequestro. Kenan queria dizer isso. Mas Nussá o convenceu. Oron trouxe Ira para casa e a colocou na cama. Ele estava olhando pela janela. Por outro lado, ele estava se perguntando se o que Ira lhe disse era verdade. Seu anel estava na palma da mão. Ele se perguntou se o que eles disseram era verdade. Ele saiu da sala, mas as conversas de Ira e clavam em sua mente. Naquele momento o seu telefone a tocou. Kenan ligou. Ele ligou porque estava se perguntando o que estava acontecendo. Ele disse que se houver algum problema, se houver algo em que eu possa ajudar, me avise. Não existe Oron. A única coisa que você pode fazer por mim é cuidar bem do meu irmão. Ele disse, eu confiei meu irmão a você. Kenan, por outro lado, estava pensando em como alinar Nussá depois de conversar com Oron. Uma sugestão de fatio veio à amante e ele começou a pesquisar na internet. Ele estava analisando 10 regras que afastariam as mulheres. Ele leu essas regras e então questionou o que estava fazendo. Mas ele não iria desistir de fazer isso. A primeira coisa que Kenan fez pela manhã foi afastar Nussá. Ele já havia começado a fazer cumprir as regras? Quando Nussá viu Kenan pensativo, ela quis lhe dar chocolate, mas Kenan disse que não queria. Quando Fatih e Ceylan chegaram ao escritório, perguntaram o que estava acontecendo. Ele ficou muito surpreso quando lhe contou que Kenan Nussá havia sido sequestrado. Kenan começou a explicar o que aconteceu. De manhã, Mousá trouxe água para o quarto de Ira. Naquele momento, Ira acordou. Ele disse, como cheguei aqui? Então ele perguntou onde estava Oron. Moisés, estou com tanto medo. Aconteceu alguma coisa ruim? Ele perguntou. Ira disse que quero falar com ele e se levantou. Dona Afif entrou no quarto de Oron. Não entendo o que surpreendeu e abalou tanto você, disse ele. Oron disse, não quero falar agora. Afif, eu te disse desde o início. Não se case com aquela garota, mas você teve sorte. Afif, você viu sua verdadeira face antes de se casar. Infelizmente, você está vivendo o meu destino. Espero que você tenha aprendido a lição, disse ele e saiu da sala. Naquele momento, ele viu Ira na frente da porta. Oron viu Ira na porta, mas fechou a porta na cara dela. Então ele quis abri-lo, mas não conseguiu. Fatih e Selan estavam muito preocupados com eles. Eles estavam se perguntando quem fez isso. Kenan disse que eles estavam atrás do dinheiro. Fatih, vou perguntar sobre meus amigos. Talvez eles encontrem esses caras, disse ele. Razied pensou que seus homens o denunciariam. Naquela época, a máfia bloqueou o seu caminho. Ele queria seu dinheiro. Cianjir ligou para Neva para perguntar o que estava acontecendo. Neva contou o que aconteceu à noite. Peri estava tomando café quando Neva desceu para a sala. Neva entraria em sua mente e o ajudaria a encontrar o anel que ele colocou no quarto de Ira. Ira estava chorando o tempo todo. Irã disse para não chorar mais, o que posso fazer por você? Ira explicou tudo para Musa, um por um. Moisés disse, alguém preparou uma armadilha para você, irmão. Quando Ira começou a chorar novamente, Musa entrou para trazer água para ela. Ali veio enquanto Oron estava em seu quarto. Ele perguntou, você pode me levar para a escola com a irmã Ira? Oron disse que não, hoje não. Quando Ali saiu, ele de repente ficou com raiva. Então você perde o controle de si mesmo, disse Oron de Mirel. Naquele momento, ele viu Ira chorando pela janela. Oron de repente ficou muito zangado e jogou todos os seus pertences no chão. Ele entrou no quarto de Afife. Eu me perguntei como você está. Estou muito triste. Você não merecia essa traição, disse ele. Dona Afife disse que não quero conversar. Quanto a Peri, fiquei um pouco desconfiado. Ele nunca saiu do quarto e si Angir deve ter feito algo para impressioná-lo. Quando eu disse que ela tinha comprado presentes etc., a senhora Afife começou a revistar todos os pertences da Ira. Quando Ira entrou na sala, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele perguntou o que você está fazendo? Mas a senhora Afife não respondeu. Então um boteleiro apareceu com uma caixa na mão. Coloque-a em suas roupas eu encontrei, disse ele. Eles o abriram e encontraram o bilhete e o anel de si Angir. Ira perguntou o que eram. Dona Afife leu o bilhete. Este é o documento da traição, disse ele e jogou a caixa no chão. Ira, é a primeira vez que vejo isso. Eu juro, disse ele. Dona Afife gritou com ela, dizendo cala a boca e moral. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.